Olá, eu sou Heloís Barreira com mais dicas para você melhorar a sua aprendizagem em inglês E aqui você tem 4 ever English, 4 sempre ever English, com as 4 habilidades Listen, read, speak and write with Helo Barreira, always with you E cada uma delas compostas em palavras que são listening, reading, speaking and writing Que é a escuta, a leitura, a fala e a escrita Que você pode fazer algumas coisas que eu vou te dar dicas aqui para melhorar O que é que você pode fazer, né? 4 é o melhor Não adianta fazer um curso pela metade As 4 habilidades têm que estar no seu curso desde a primeira aula, ok? In, out, dentro, fora, ok? Então vamos ver o que é isso, né? Input, input é tudo que vem para você, tudo que você recebe What comes to you, tudo que você absorve Então como você pode absorver e aprender, aprimorar a escuta Escute, listen Listen to music, TV shows, slangs, audiobooks, movies, series, videos, news, podcasts, etc Use internet, listening resources, voice recording, message recording Já nesse vídeo você já vai estar aí praticando a sua escuta também E a sua escrita, ó, e a sua leitura, sorry O que está escrito em inglês, né? Então, escute música A música que você gosta, né? Shows de TV, normalmente aqueles sitcoms, que são as comédias Trazem muitos slangs, que são as gírias, né? Audiobooks, filmes, séries, vídeos, todo tipo News, notícias, né? Podcasts com palestras, né? Que são só áudios, né? Palestras e cursos também Inspiracionais, normalmente também são os podcasts Todo recurso de escuta que a internet pode te trazer Dentro das áreas que você gosta e quer Grava a sua voz Compare com a pronúncia do nativo E peça os seus colegas também Pra gravarem, pra você escutar, né? Então é bem bacana essa dica aqui de escutar, tá? Listen, escute Ok, mais um input aqui é Read Que é ler Leia What Read What interests you? Something everyday 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 Books Comic books E-books News Magazines Sites Ads Lyrics Poetry Memes Não vai falar memes, né? Memes Quotes Etc At the appropriate level Review Who What Where When Why Each story You For each story you read Put your gadgets Into English Homepage Cellphones And apps Então vamos ver aqui O que você pode melhorar Na sua leitura Tudo que te interessa Um pouco cada dia Livros Se você é um Leitor Gosto muito de ler Comic books São os Os livros em quadrinhos Cartoons E-books Que são os digitais Notícias Você vai ler também Revistas Sites Anúncios Letras de música Poesia Mimes Que são Aquelas piadas Em ilustrações Ou em fotos E quotes Que são citações Normalmente Citações De autores De todo gênero Não só De literatura At the appropriate level No seu nível Apropriado Reveja As question words Porque elas já te dão Toda a história Quem Fez o que Onde Quando Faltou How É que How And why Como E por Quê Então Você tem aí Também Sorry Coloque Os seus aparelhos Todos No inglês Ah, mas eu não vou me perder? Talvez no primeiro dia Porque você vai estar Aprendendo os comandos Depois que você Aprender os comandos Você já sabe O local deles Então toda vez que você bate o olho A sua memória está sendo acionada Então é bacana isso aqui Sua página inicial Seus celulares Os aplicativos todos Então coloca no inglês Esse também é um input bacana Agora vamos ver aqui os output Que é o que sai Então não adianta você pensar Olha Eu quero muito falar inglês Se não entrou nada Tem que entrar para sair Certo? Então Você precisa assimilar conhecimento Para ver Ter conhecimento Então Speak Não é que vai vir depois Ele vem automaticamente Tá? Você aprende aqui Escutando aqui E fala aqui Então Speak Sing along With people around People from social media Pets Teach them Record vocabulary And expressions And compare Use instruction Words Practice Tongue Twisters Use the microphone On apps Practice stress And sounds Your language Doesn't happen Ok? Que é isso então? Cante Canta junto aí Com o seu cantor Favorito Né? Aquelas músicas Que você gosta Né? Cante em voz alta Né? Fale Speak Fale com pessoas aí A sua volta Né? Pessoas da Do Da mídia Os seus bichinhos de estimação Ensina Né? Palavras Expressões Né? Record Record Cuidado Não significa recordar Record É a palavra para gravar Tá? Grave vocabulário Expressões Né? Compare as expressões Com a sua língua Com a sua língua A língua portuguesa Né? Use palavras instrucionais Né? Tipo Vem Vem cá Come here Vai Go Né? Sai daqui Get out Então Né? São palavras que já tem Ideias sozinhas Nela Né? Practice Então twisters Que são quebra-línguas Né? Muito divertido A internet tem muitos deles Né? Use o microfone Né? A mensagem de voz Nos aplicativos Quando você vai conversar Pratique As sílabas fortes E os sons Que a sua Que a sua língua Não tem Exemplo Th Th Nós não temos esse som Não adianta você colocar um F Na palavra Né? Com o Th Não é isso Tá? Então Thanks Não é thanks Thanks Não existe Então Todas as palavras com TH Tem lá o seu som Tá? Que não existe o similar Na língua portuguesa Por favor Pensa nisso Né? Ok Output Né? What gets out From you E mais um Que é o write Escreva Né? Escreva O type Que é Digite Né? Sorry Start a diary Or journal Emails Instant messages Notes Memes Poetry Recipes Quattrins Resume A love letter To your crush Learn important Spelling rules Misspelled words Common mistakes Use a notebook For that Get a Nipel To practice Make native English friends Então Que dicas você tem aqui Para escrever Melhor Comece um journal O que é um journal? Um diário? Um blog? Um blog Né? Escreva E-mails Né? Você quer se comunicar Com seu professor Com seu colega? Né? Manda lá Por e-mail E escreva In English Né? Write in English Né? Mensagens instantâneas Que são essas mensagens De todos os aplicativos Faça anotações Memes Poesia Receitas Né? Pega as receitas Da mãe e da avó Passa para o inglês Trovinhas Que são os quattrins Né? Resume Cuidado Não significa resumo Tá? É uma palavra Tá faltando um acentinho ali Né? A palavra para Currículo Tá? Faça o currículo em inglês A love letter To your crush Oh Uma carta de amor Para o seu crush Quem sabe Né? O seu crush Vai te voltar também Uma letter Uma cartinha Né? De amor In English Learn important spelling rules Né? É interessante Né? Aprender também Regras de Ortografia Tá? Tem aquelas palavras Difíces de escrever Que a gente Que a gente Comete Erros Existem Erros Muito comuns Também Né? Que em outro vídeo Eu vou estar Mandando aqui Para vocês Também Use um Caderno Notebook Significa Caderno Né? Para anotar Né? Get a nipel Tira aí Cinco minutos Para cada Né? Não é tão complicado Assim Não é tão difícil Assim Né? Ok? Bom Thanks For spending time For yourself To learn I hope You enjoyed Né? Aqui nessa página Você tem meu Facebook Instagram Aqui você tem Um pouco sobre A minha formação Tem um pouco Né? Só o que é relevante E Obrigada Por gastar tempo Por você mesmo Para você mesmo Para aprender Né? Espero que tenham gostado Bye See you next video Bye 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 Bye